Existe uma grande situação que isso pode nos levar à vitória ou à derrota. Isso se chama tribulação. Entenda o que eu quero te falar. Tribulação e problema, elas podem causar e gerar duas situações diferentes em nós. Mas derrota ou vitória. Tem gente que pensa que o fato de ter problemas e tribulações, escute porque isso aqui é muito forte e pode mudar toda a sua vida. Isso aqui pode mudar toda a sua trajetória. Tem gente que pensa o seguinte, que quando você começa a ter muitas tribulações, escute porque isso aqui é um engano. Quando você começa a ter muitas tribulações e problemas, é um sinal ruim. É um sinal negativo. Ei, amado, amada, escolhida, escolhida de Deus. Tem gente que pensa que isso é um sinal ruim. Tem gente que pensa que é um sinal negativo. Sinal que as coisas vão dar errado. É sinal que tudo vai dar errado na sua vida. Ei, não se engane. Porque o maligno, ele é o enganador. Porque o maligno é mentiroso. Ele engana. Ei, amado, amada. Ele engana. Ele nos... Ele quer que nós pensemos uma coisa, enquanto é outra. A tribulação, quando ela é vivida em Deus, ela nos leva ao triunfo. Ei, combatente. Olha como é interessante. Perceba. Toda vida que a gente começa a ter problema. A gente desanima. É assim com vocês ou não? E eu estou falando isso, não estou falando como se eu não sentisse isso. Eu estou vacinado hoje para isso. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar para ti uma coisa. E eu passei muitas vezes por isso. E sofri muitas vezes com isso. Toda vida que vinha um problema, eu entendia... Olha que ilusão. Eu entendia que era um sinal para eu deixar para lá. E sabe o que eu fazia? Quem aqui faz desse jeito? Sabe de uma coisa? Está dando problema demais. Deixa para lá. Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque eu pensava que era sinal de dizer assim, ó. Deixa para lá. Está dando problema demais. É sinal que não é para mim. É sinal que não é isso que Deus quer para mim. E eu quero te dizer. Ei, não é assim que é. Eu aprendi no mover em Deus. Depois que eu comecei a ter uma vida verdadeiramente, não apenas religiosa. Mas uma vida espiritual. Porque é diferente quem tem uma vida religiosa para ter uma vida espiritual. Ou seja, que tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Que está todos os dias em uma rotina espiritual. Eu quero falar para você. Eu entendi que é o contrário. É exatamente o contrário. E essa ideia que nós temos na cabeça é exatamente engano do maligno. Para que nós sejamos derrotados. Você sabe quem é o maligno? Para quem não sabe quem é o maligno, eu vou dar um apelido para você. Eu vou dizer para você entender ele por um apelido. Vou dizer para você entender ele por um apelido. Simplesmente. O derrotado. Quem derrotou? São Miguel. Está aqui. Na imagem de São Miguel. Você consegue ver aí? Olha aqui. Ele precipitou no inferno a Satanás e seus anjos. Ou seja, ele foi derrotado e expulso do céu. Entenda. Então, a grande tentação do maligno é fazer que você também seja um derrotado. Pegou agora a visão? Pegou agora a palavra? Pega a palavra. Agora, o maligno trabalha para que você seja também derrotado como ele. Mas nós não somos derrotados. Por isso que a palavra de Romanos, capítulo 8, ela vem dizer para nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Angústia, perseguição, tribulação, fome, nudez, perigo ou espada. Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. E quando a gente precisa entender que ser mais que vencedor é aonde, gente? Ser vencedor é na angústia, na perseguição, na tribulação, na fome, na nudez, no perigo e na espada. Então, como é que se vence tendo problema? Ei! Pega a palavra. Como é que se vence tendo problema? Como é que se triunfa tendo tribulação? Tendo dificuldade? Isso aqui é fase. É nível que você vai mudando. Por isso que você diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tem assombração? Não, amado. É provação, para que você prove e passe de fase. Sabe, isso é como fases que eu preciso passar. Por que eu estou passando? Muitas vezes eu pergunto, por que eu estou passando por essa provação, Senhor? Porque você está crescendo. Porque você está mudando de fase. Porque vai existir duas coisas. Quando os problemas surgem e que, ó, vou dizer para vocês, eu já vivi as duas coisas. Fracasso e vitória. Toda vida, antigamente, quando eu enfrentava um problema, quando vinha muitas dificuldades diante de algo que eu queria ou que eu buscava, eu dizia, sabe de uma coisa? Isso aqui não é para mim, não. Deixa para lá. Deixa para lá. E aí, o que aconteceu? Ora, pelo fato de eu deixar para lá, eu venci, eu perdi. Perdi. Só pela decisão de desistir, eu já perdi. Quem desiste, já perdeu. Quem desiste, já perdeu. E aí, entenda. Depois que eu entendi que não era assim que as coisas aconteciam, que a provação era exatamente um fogo, um fogo da provação, para que eu pudesse mudar de fase, eu entendi o seguinte. Quando vem problema, hoje o pessoal já sabe da comunidade. Todo mundo na missão resgate já sabe. Quando vem problema, eu sei. Eu digo, vamos lá, gente. Agora é que vai ser forte. Se prepara que a bênção vai ser grande. Se prepara que a vitória vai ser imensa. Mas fundadores perguntam, por que você está dizendo isso? Eu digo, por que surgiu problema? Porque quando começa a surgir problema, porque quando começa a surgir dificuldade, porque quando começa a surgir tribulação, eu entendi o sinal. O sinal, ei, precisa mudar. Isso aqui é metanoia, mudança de mentalidade. Eu preciso mudar a minha mentalidade. O problema, a tribulação, o engancho, a barreira é sinal. Vai lá, pula, mergulha, vai em frente. Não é o sinal contrário. Você precisa entender que aprovação não é sinal para você desistir, mas é sinal para você avançar com mais vigor, com mais força. Hoje eu entendo. Quando começa a surgir problema, o que eu faço, Geraldinho? Eu quero dizer para você hoje o que você fazia. Eu coloco mais pressão. Ei, amado. Quando surgir mais problema, significa que você precisa colocar mais pressão, mais força, mais coração, derramar sangue, suor e lágrimas. Precisa derramar sangue, suor e lágrimas e você vai experimentar o triunfo, a vitória, a virada radical, sabe? A volta por cima. Você vai experimentar o que é dar a volta por cima de verdade. Tome posse dessa palavra que pode transformar tudo. O que eu estou te dizendo hoje pode mudar toda a tua história. Por que eu estou dizendo isso, Geraldinho? Porque mudou a minha. O jeito que mudou a minha pode mudar a tua. Mudou toda a minha história. E pode mudar toda a tua história. A mudança de comportamento, como nós estamos diante dos problemas, pode mudar todo o cenário. Sabe o que é mudança de cenário? Mudança de cenário é isso. É quando eu mudo a forma como eu enxergo as coisas que me acontecem. O problema não está no que te acontece, mas como você enxerga isso. Ou pode ser vontade de desistir, ou pode ser sinal de vitória. Ei, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Isso daqui é forte demais. Isso daqui que eu estou te dizendo é forte demais e muda tudo. Para mim mudou tudo. Sabe por que eu estou aqui com vocês? Quero só explicar para vocês. Simples. Você pensa que é fácil estar todos os dias sem perder nenhum? Quase todos os dias é fácil. É bom. Mas todos os dias... Entenda, quase todos os dias não é a mesma coisa de todos os dias. Aprenda uma coisa que eu vou te dizer. Quase todos os dias não é a mesma de todos os dias. Eu estou aqui a todos os dias. E eu já adoeci. Doença... Até doença não é uma doença autoimune. Doença de Crohn que eu tive. Eu passei aqui 90 dias. 90 dias com dor de barriga direto. Com dores cólicas. Dores imensas. Eu perdi 20 quilos. E o povo disse. Geraldinho está doente demais. Meu rosto foi afinando, afinando. Emagreci muito, 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 muito. E eu continuei todos os dias. Quem estava aqui comigo nesse período lembra que eu estava aqui. Tinha dia que o pessoal escutava. Quando eu respirava. Sentia dores. Eu estive aqui. Eu peguei Covid. Eu. E eu estive todos os dias com Covid. Com falta de ar. Tomando, sabe, assim, com muita dificuldade de respirar. Tossindo. Com o coronavírus. E eu estive aqui. Eu não desisti nenhum dia. E eu sei que eu tinha motivos para desistir. E você também entenderia. Quem é que não entenderia? Geraldinho. Geraldinho agora vai passar 14 dias sem fazer. Porque ele pegou Covid. Faz parte, não faz, gente? Faz parte. Mas eu não desisti. Eu sei que eu tinha motivos aparentes. Mas eu não desisti. Porque eu entendi que a aprovação faz a gente subir de nível. Quando a gente permanece fiel no tempo da dificuldade da aprovação. Faz a gente experimentar algo mais forte em nossas vidas. Te digo hoje. Diante da aprovação que você está enfrentando. Não desista. Voe mais alto. Mas estou cansado, Geraldinho. Calma. Descanse em Deus. Não tem descanso fora de Deus. Descanse em Deus. Não existe descanso fora de Deus. O descanso fora de Deus não restaura as nossas forças. Sabe? O descanso fora de Deus não restaura as nossas forças. Por isso eu quero te dizer. Está cansado? Descanse em Deus. Mas não desista. Está cansado? Não desista. Descanse em Deus. Descanso fora de Deus. Descanso fora de Deus. Descanso fora de Deus. Descanso fora de Deus.